No vídeo de hoje vamos trazer pra vocês dicas de gameplay, coisas que pra muitas pessoas é básico, mas muitas pessoas não usam. Aqui dentro do canal, como eu falo sempre, eu sempre tô comentando e pedindo pra que a rapaziada deixe nos comentários o que elas querem que a gente venha tá trazendo. E muitas pessoas falaram, Danilo, tem como tu trazer algumas dicas pra quem tá começando, ou até mesmo pra quem já joga, tentar evoluir na gameplay? E eu vou trazer pra vocês aqui algumas coisas que podem mudar o patamar da sua gameplay, e são coisas básicas, mas muitas das vezes geral não usa. Então vamos conferir esse vídeo que vai ficar muito insano aí, e eu queria te pedir aquele apoio, se você puder, deixa seu like, inscreve no nosso canal e também aciona o sininho, pra você não perder nenhuma das nossas notificações. E vem acompanhar todas as nossas lives que acontecem aqui na Roxinha, Danilo Farias Fute, será um prazer te ter comigo. E nessa última WL do mês de outubro, já vamos começar com a WL no YouTube também, pra vocês poderem acompanhar ao vivo e trocar aquela resenha com a gente. Então, já deixa o likezão pra fortalecer, compartilha com seu amigo, segue a gente e bora conferir o vídeo que tá insano. A primeira dica que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo é vocês saberem como movimentar o time de vocês. E é impossível que a gente consiga fazer isso, rapaziada, sem eu dominar uma simples jogada, que é chamar o jogador pra próximo, pra ele se desmarcar, ou mandar ele passar pra eu poder achar o passe. Então eu tenho duas opções com esse comando. Às vezes eu tô rodando e o adversário tá marcando, eu dou uma opção pro lateral passar, e já tenho a opção de alinho e triângulo, pra eu poder achar uma jogada de lançamento, que é muito meta no IFC 25. Além de poder ter a opção do meu jogador passar, eu posso mandar o jogador passar, a máquina vai marcar, ou o cara vai ter que acompanhar ele, e posso achar outro passe. E também, se o meu atacante tá marcado, eu posso fazer com que ele se desmarque, chamo ele pra perto de mim. Mbappé tá ali, ó, vou apontar pro Mbappé, apertei o R1, e ele vem pra próximo de mim. Como ele tá perto da área ali, ó, tá vendo, ó, e ele vem pra próximo, não tem problema, tô chamando o jogador com o R1. Lembrando que eu jogo no alternativo, galera. Pra vocês que correm no R1, é o R2 que vocês vão chamar, o jogador de volta. Só que tem um pequeno problema pra quem corre no R1. O controle, ele tem uma pequena diferença, rapaziada. O botão de cima de R1 é realmente um botão, você clica, normal ele funciona. O botão de baixo, ele tem essa distância, um gatilho. Então, provavelmente, pra quem corre no R1, tenta chamar o jogador no R2, tem hora que não funciona. Vai ter que apertar mais de uma vez. Foi isso um dos motivos que eu mudei. Eu corria no R1, como antigamente jogava no Mbappé, Mbappé, e vim jogar no R2, pra poder ter essa resposta de comando melhor em alguns lances. Era dribles, que às vezes não saía, e assim ficou bem mais fácil. Uma dica pra vocês aí, quem puder, sai do R1 e vai correr no R2, que vai melhorar demais também ter o seu tempo de resposta nos dribles, ou alguns comandos que vocês usam no R1, beleza? A segunda dica que eu tenho pra vocês, também vai ser com a ultrapassagem, tabela. Como eu disse pra vocês, no R1 e no L1 eu consigo mandar o jogador passar, mas eu também consigo fazer com que o meu jogador toque e passe pra receber, como o Mbappé fez ali, beleza? Então, eu tenho a opção de mandar o meu jogador passar com o L1 e com o R1 sem tocar com a bola, só mandando os jogadores que eu quero passar, e fazer aquela famosa tabela que você toca com o jogador, e o jogador que você tocou vai passar te dando a opção de passe. Que isso é muito simples, mas às vezes a galera não faz isso, principalmente nas laterais, quando tá saindo jogando. Às vezes você fica tocando só, e o seu time vai ficar estático. Ele não movimenta, ó. Ele não movimenta. Quando eu pego e toco e mando o jogador passar, automaticamente, olha como o time já começou a movimentar, até os jogadores ali começam a movimentar. Faz com que você consiga empurrar o seu adversário para trás, e também te dá a opção de passe. Porque você tocou, recebeu às vezes no volante, e o seu lateral também está passando. Então você precisa fazer as ultrapassagens. Toquei, e às vezes ele tá recebendo lá em cima. Mesma coisa aqui, ó. Vou tabelar, ó. Mandei o Valverde passar, e aqui eu tenho a opção do Valverde já correndo, ó. Pra mim poder achar um passe, achar uma finalização. Vou fazer na arena de treino, rapaziada, porque fica bem mais fácil pra vocês entenderem. Porque muitas das vezes dentro do game eu posso mostrar lance pra vocês que tem pessoas que não conseguem entender. Então na arena de treino aqui eu vou explicando e vai ficando bem mais fácil. Então, essas duas primeiras dicas que eu trago pra vocês hoje são dicas de movimentações. Pra vocês poderem sair às vezes da marcação, ou até mesmo começar a ter mais opções. Porque realmente, se você não toca e manda passar um jogador, ou se você não manda um jogador seu passar pra ter opção de passe, no IEV C25 você tá ficando encaixotado até o adversário te roubar a bola. Terceira dica pra vocês, ela é bem simples e muito útil. Vocês precisam colocar isso na gameplay de vocês. Que é o simples ball roll. Muitas das vezes a galera nem tá utilizando mais, mas é muito importante. Às vezes pra você poder sair do seu adversário e dar uma finalização, que você consegue ajeitar o corpo do seu jogador, ou até mesmo pra você poder dar um passe. Então o ball roll, ele é muito simples. Mas você dá essa passadinha em cima do pé da bola, você conforme seus jogadores forem melhor, né? Fica até mais fácil. E às vezes na frente do goleiro, antigamente a gente dribrava muito goleiro assim, os goleiros agora já estão mais espertos, então fica mais difícil. Mas pra você ajeitar o corpo do seu jogador, e dar um passe, ou até mesmo a finalização, ele é muito importante. E o ball roll é muito simples. Se eu tô olhando pra frente do goleiro, eu boto pra baixo. Ele vai passar o pé pra baixo. Se eu quero pra cima, mesma coisa, pra cima. Ou seja, sempre para o lado do seu jogador, ele vai fazer essa passadinha. E muitas das vezes você consegue driblar o seu adversário, sair dele, e achar o melhor passe. Porque ele ajeita o corpo, e com isso você ganha o tempo pra poder finalizar melhor. Então, o ball roll, ele é muito, muito importante na gameplay. A próxima dica que eu tô trazendo pra vocês, tem até um vídeo aqui no canal, que eu explico sobre isso, pra vocês poderem melhorar na marcação. Como vocês podem ver aqui no em cima do meu jogador, tá escrito cercar e manter. Quando eu pressiono o L2, que é o botão de proteger a bola, o meu jogador meio que ele abre os braços, rapaziada. Então, sempre que você estiver marcando o seu adversário, posiciona o seu jogador e aperta o L2. Para que você consiga ter melhor movimentação do seu jogador. O L2, ele ajuda muito na marcação. Sempre que você estiver marcando o adversário, pressiona o L2, posiciona na frente, pra você tentar roubar a bola, e às vezes dá até o bote. Então, toda vez que eu tô marcando, L2 apertado, e eu tenho o melhor controle do meu jogador. Essa é mais uma super dica aí, que vocês não podem deixar de utilizar na marcação de vocês. E pra fechar, vou trazer mais uma dica de marcação aqui. Também tem um vídeo no canal, que eu explico como vocês fazerem a marcação fechando a linha do passe, tá? Então, a próxima dica pra gente fechar esse vídeo aqui do Top 5 Dicas, vocês precisam estar marcando o seu adversário e fechando a linha do passe. Muitas das vezes, a gente tá atacando e a galera sai puxando o jogador igual um doido pra cima e automaticamente os jogadores nossos ficam desmarcados. Como vocês podem ver aqui, nesse treinamento, eu vou fechar sempre a linha do passe. A opção que o meu adversário tem de toque. Com isso, eu consigo estar sempre na linha da bola. E com isso, o adversário fica sem opção. Então, eu não preciso toda hora sair com o meu jogador e dar combate no adversário. Presta bastante atenção nos jogadores que estão livres do seu adversário e tenta pôr o seu jogador sempre entre a linha que... Seja uma linha imaginária de passe pra que vocês consigam estar sempre fechando o espaço. Com isso, vocês vão fechando a linha do passe e ir aproximando até que vocês consigam dar o combate e tomar a bola do seu adversário. Então, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Cinco dicas aí pra vocês poderem melhorar a gameplay. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua gameplay. E eu queria te pedir aquele apoio. Testa aí. Deixa aqui nos comentários se tá funcionando pra vocês. E se vocês estão conseguindo evoluir. Porque é muito importante isso pra mim. E se você ainda não deixou aquele like, deixa o like pra fortalecer. Estamos 10k aqui no YouTube. Muito obrigado. E vamos embora rumo a 20k agora. Tamo junto. Te espero nas lives. E também no próximo vídeo.